Música Obrigado pelas aplausas, pelos aplausos, quero dizer primeiramente que nossa cidade está extremamente feliz com a sua presença aqui, governador, e da mesma forma as palavras do deputado Caramês, muito obrigado pelo que o senhor tem feito pelo estado de São Paulo. Independentemente de siglas partidárias, nós percebemos que o senhor é um homem comprometido com a causa do povo. Muito obrigado. Bem, é uma satisfação muito grande, agradeço a Deus por estar acontecendo nesse início de mandato, é um desejo que a nossa comunidade tem há anos e realmente vem se concretizar num momento extremamente importante, é o início de um novo mandato, uma nova proposta política e realmente é só agradecer. O fato que hoje aconteceu essa derrubada de grades vem para, governador, deixar a sociedade 100% tranquila, porque existia uma seguinte frase, mas se as celas, se as grades ficarem aí, será que amanhã não vai ser cadeia de novo? Foi aí que o governador, juntamente com a sua equipe, aceitou esse desafio de vir aqui junto com a gente para fazer a derrubada de uma das grades e posteriormente, se Deus quiser, nós faremos a derrubada do restante. Tem alguns pedidos para fazer também, porque prefeito que não pede não tem, né governador? Te elogiei bastante, mas o nosso primeiro pedido é que nesse local nós consigamos implantar um pouco a tempo. Nós estamos ao lado de um terminal rodoviário que é o único na nossa cidade recebendo o terminal intermunicipal, municipal, portanto uma movimentação de pessoas muito grande, extremamente perigoso. Eu digo sempre que a cadeia não é um caldeirão, é uma panela de pressão que poderia explodir a qualquer momento. E ao lado, um centro educacional que hoje conta aproximadamente com 2 mil jovens. Então, realmente, um pouco a tempo aqui atenderia todas as necessidades da nossa sociedade. Temos outros pedidos também, mas isso nós vamos entregar de uma maneira mais formal e peço que o governador realmente não precisa nem mudar, é só continuar com o carinho que o senhor tem pela nossa cidade. Quero também agradecer a presença de todos os amigos, lideranças políticas de toda a região, a imprensa, os deputados aqui presentes, toda a nossa equipe que vem se desdobrando num esforço sobre-humano para fazer essa cidade acontecer de uma maneira positiva, justa e com oportunidades para todos. Muito obrigado, governador. Palavras do prefeito Daniel de Oliveira Costa, aqui da nossa querida São Paulo. Neste momento nós teremos, pelo governador Geraldo Alckmin, a assinatura de autorização para o TAD, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, através da Secretaria de Turismo, proceder à liberação de R$ 3.284.160,00. A Prefeitura Ministro de São Paulo, aqui recursos liberados através do TAD, R$ 3.284.160,00. Legenda Adriana Zanotto